Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal Lúcia Cake. Hoje vamos fazer um docinho de beijinho. Então eu vou usar uma lata de leite condensado, pode ser qualquer marca, né? Essa aí eu comprei aqui em Portugal. E doce de leite condensado aqui em Portugal é barato, não é caro igual no Brasil, não. Esse aqui eu paguei um erro. E vamos colocar um copo americano de coco ralado. Bastante coco. E vamos colocar também uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Eu estou usando manteiga, tá? Vou arrapar aqui a lata do leite condensado e já voltei, pessoal. Agora eu vou mexer sem ligar o foco, né? Vou misturar o leite condensado, a manteiga com o coco. Então são esses os ingredientes, tá? Não vai creme de leite e nem nata. Nem aqui em Portugal chama de nata. Fica um pouco difícil de mexer porque eu estou segurando a câmera. Pronto. Agora eu vou ligar o fogo, tá? Já volto. Voltei. Eu coloquei também uma colher de farinha de trigo pra ajudar a engrossar o beijinho. Mas se você quiser colocar maizeno, pode colocar também, tá bom? Vamos mexer. Estou mexendo só com a mão. Aqui a outra eu estou segurando a câmera pra vocês verem melhor. Quando começar a engrossar eu volto. Voltei, pessoal, para mostrar o ponto. O ponto é esse, ó. Ó, não cai da colher. E mostro o fundo da panela. Começou a grudar porque eu peguei... A câmera... Então eu parei de mexer um pouquinho, mas eu não vou raspar. Tá vendo? Pegar só a parte de cima. Aí é desse jeito que fica, ó. Ó. Bem grosso, ó. Não cai fácil da colher. Esse é o ponto, tá? Vou desligar e vou colocar no rancelho. Já mostro. E aí, pessoal, aí eu já coloquei, então, a massa do beijinho aqui na forma. Coloquei esse plástico. É um saquinho aqui de descartável, né? Sei como no supermercado, queijo de rolo. Só abrir ele e colocar. Aí coloca encostado com o recheio do brigadeiro, tá? Pra não criar perigo. Então, eu vou deixar assim até amanhã e amanhã eu vou começar a enrolar. Então, tem que esfriar de um dia pro outro, vai ficar bem frio e bem firme. Então, vai esfriar fora da geladeira, tá? Então, amanhã eu vou mostrar como que eu vou enrolar o beijinho, tá bom? Lembrando que esse docinho, ele não fica muito doce. Eu coloco bastante coco ralado e também coloco a manteiga e essa manteiga com sal. Então, não fica muito doce o docinho, tá? É brincadeira de beijinho. Vai ficar uma delícia. Amanhã eu mostro pra vocês, tá bom? Olá, pessoal. Voltei. Vou mostrar como que ficou o beijinho, né? Então, eu vou tirar aqui o plástico que eu deixei, né? Então, é outro dia. Assim, o dia anterior. Olha como que ficou o beijinho. Ó, bem firme mesmo, ó. Pró, pra enrolar. Aí, eu vou usar essa colherzinha. E tem aqui o coco ralado. Eu comprei o coco ralado desse aqui, ó. O coco ralado, aqui em Portugal. Olha, muito bom. Tá marcando outra. E as forminhas são essas, ó. Aqui em Portugal, fala papel de cupcake. Pra fazer os docinhos. E o tamanho... Tá aqui, ó. 2,3... Deixa eu focar aqui. Ó. 2,3 por 1,7. Então, vai ser esse tamanho, a forminha. Quem tá no Brasil, é a forminha número 5, tá? Que eu vou usar. Então, vou começar agora enrolando os docinhos. Aí, vou mostrar pra vocês. Como que eu vou fazer. E esse docinho, eu vou fazer pro meu sobrinho, que fez aniversário. Aí, eu vou fazer... Vou fazer pra ele. Vou fazer o bolo. Vou gravar no vídeo também, como que eu vou confeitar o bolo. Já sei, já rechei. Já tem no canal. O recheio e a massa. Eu vou deixar o link também. Do vídeo que eu vou gravar. E hoje, esse vídeo é pra mostrar como que eu vou fazer os docinhos, tá? Então, é o beijinho. Que é leite condensado, coco e manteiga. Eu vou só desmanchar aqui as forminhas e já vou começar. Já mostro. É... Esqueci de mostrar. Vou mostrar a manteiga. Aqui, eu vou passar na mão pra enrolar o docinho. É... Aqui, é... É a manteiga magra aqui em Portugal. Com a marca Mimosa. Mas, você pode usar qualquer uma manteiga ou margarina que você já está acostumado a usar, tá? Aí, você coloca pouquinho. Só um pouquinho mesmo. Ó, passa na mão. Esfrega assim. Só pra não grudar. E vou começar a enrolar os docinhos. Então, como é pra família, eu não vou ficar pesando, tá? Mas, pra vender, é bom você pesar pra ficar todos iguais. Então, eu vou colocar aqui o prato com o coco. Como eu já estou acostumada a fazer docinho, então, eu... No olho mesmo, eu consigo fazer igual. Mesmo tamanho. É uma delícia esse docinho de beijinho. Eu não vou fazer de brigadeiro e nem de ninho, porque o bolo já é de recheio de brigadeiro e ninho. Então, eu vou fazer um docinho que não tem no bolo, tá? Pra diferenciar. Então, vamos lá. Vou passar mais margarina na mão. Pronto. Pega um tanto assim, ó, na colher. Esse docinho é uma delícia. Ele não é enjoativo. Se fizer a receita que eu passei, não vai ficar doce enjoativo, tá? Enrola na mão. Pega um tanto assim, ó, metade da colherzinha de chá. Aí, enrola. Coloca no coco. Sempre vai pegar no mesmo tanto. Se caso você quiser que o docinho dure mais, coloca meia colherzinha de chá de glicose. na hora que tiver, quando o docinho estiver quase pronto, tá? Que aí não deixa o docinho sucarar e nem perder mais rápido, tá? Agora, e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ó, os docinhos ficam todos cheios de coco Aí eu vou colocar nas forminhas E depois eu vou colocar na bandeja Vou pegar a bandeja lá e já volto E aí pessoal, os docinhos ficou assim Deu 41 docinhos Ó, fiz bem grandinho Porque é pra família Deve tá dando aqui uns 15 E as 18 gramas cada um Tá? Então fiz docinho bem grandinho Se fizer menor Dá mais Tá? Depende do tamanho do seu docinho Tá bom? Eu agradeço a atenção de todos Que todos tenham uma ótima semana Meu Deus abençoar a todos E até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau